Eu não sou só Iron Man não, Iron Man é coisa de gente, é de menino, eu sou Ultraman. Ultraman, alguma coisa assim. Não, Iron Man é a distância curta, Ultraman de 452 km. Essa eu fui, ó, confesso, eu sou o cara que vai ver se é verdade. Essa eu fui ver se era verdade, e é verdade, tem lá no site lá. É, lógico que é verdade. Pô, mas calma, estamos falando do mesmo cara que pegou um peixe morto, né, Paulo? Cara, mas isso aí foi encenação, eu não tenho nenhum problema, a cena é aquela, ninguém tá falando, olha o peixe, acabei de pegar, pelo amor de Deus. Eu falo, porra. É que ele é zoeira, cara. Eu não tô sustentando aqui, é zoeira. Tá bom, tá bom. Quinta série nunca vai morrer. Mas o que eu quero dizer com isso é, eu vi o vídeo do peixe, e aí eu fiquei, nossa, a sensação que eu tive não foi de zoeira, você entende? Você vê que tudo é verdade, que a cadeira não levantou, não é cena. O peixe é zoeira, a gente tá zoando e corta ali pra fazer aquele loop infinito, pra dar 10 milhões de visualizações mesmo, pra você ficar doido até agora falando, e tem gente já caçando, cadê o peixe? É, eu fiquei doido, pô. Cadê o peixe? Isso, total. E, cara, hoje saiu uma parada, umas decisões aí, né? Sobre a volta das tuas redes sociais, os caras negaram, não é? Mas vai conseguir voltar, porque não tem irregularidade. Eu entendo que criou uma comoção nacional e tal.